Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost nos meus pés Mas não repara os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas groupies Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim A J vs Magneto Vai vir batalha sanguinada, hein, galera Conselmo vs Magno Parece batalha de... Carlos Magno Batalha de mecânico Batalha de mecânico Conselmo, seu padre, até sete dias ou dinheiro de novo Por favor, silêncio aí Brinquedo Bora lá, semifinal A J vs Magneto Magneto começa Quem quer batalha boa, grita Sangue Reggae DJ e o Tissi Seguro o B.A., Seguro o B.A., Seguro o B.A., Seguro o B.A., Seguro o B.A. Na sua busca tem uma nota de 100 Já percebi que vai dar merda Rima na batalha, Seguro o B.A., Seguro o B.A., Seguro o B.A. E a deus é uma nota de 100 O Diago é o dono da casa da moeda Parabéns, cê perde a linha Cê vai gostar se for dono da casa lá das coxinhas Aquelas que vende ao real Sendo que pra mim você perder é normal Capricórnio é seu signo O vovô está realmente já que é um trabalho digno Ó Já que seu mesmo é um cara maneiro Cala a sua boca, não compre com seu dinheiro Parabéns, dinheiro tem mais de mil Por que cê tá gritando o DJ Khaled do Rio? Ó Viu que cê é idiota? Vou ficar tão famoso que ele que vai ser o Magneto da Europa Ó Sem maldade, você não foi bom a rima Magneto tem um no Alasca em cada esquina É aqueles bonecos de neve branco Por isso pra mim hoje cê vai tomando spam Mano, cê só fala fezes Não passa uma batalha sem cê pensar na neve Ó, isso se não acontece Isso não vai diante, conhece o palito da Aécio Não conhece Vem maldade, hein? Ele vem falar que eu pensei na neve Depois cê falou de comércio Engraçado vem esse cara gordinho do Rio Que veio pra lá no preto e bem fazer o papel da Aécio Caralho, não fez sentido de novo Não fez sentido esses paulistas sem ataque Pega seu gordinho que usuário de crack Eu, louco, minha salada Prefiro um preto de carne Cê não percebeu que a barriga aqui é meu charme? Aé? Tá de brincadeira Esse charme é bonito ver descendo na ladeira Meus amigos, esse foi o primeiro round A segunda semifinal da noite Magneta atacou A Jota respondeu Bora lá família Votação valendo Parece um quinoa do assassino E aí Luan Dá um salve aí cachorro Vai Luan Vai Luan Jota 1 a 0 Terminou, começa Eita Boa namora Ótimo Só um sobreviveu Só um sobreviveu Joga a mão pro Altea Aldeia E Coliseu Só um sobreviveu Só um sobreviveu Joga a mão pro Altea Aldeia E Coliseu Carlos Panqui Sumaré Cê é zoado quando cola na praça O Magneto Gordin cê pescoço Parece a latinha quando cai a massa Só um sobreviveu 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 Mano vira humorista Já que cê só veio pra conta piada Acho que cê se perdeu Acho que cê se perdeu Veio na batalha errada A do Thiago Ventura É na outra semana e cê não foi coeso Se não vira humorista Vira balança Já que só vem pra falar do meu peso Que legal Falei do seu peso Mas você não deu vacilo Thiago Ventura Batalha dos 300 Batalha da Aldeia dos 300 quilos Tá ligado? Mas já se conhece Me diz aonde veio esse tipo de espécie Eu tenho 300 quilos e amasso esse cuzão 300 quilos de coca é teu esse avião Não adianta ser a verdade O gordinho te amassou e hoje cê perdeu 300 quilos não 300 litros Tá ligado? Que você deu mole Cê tem que aprender a empreender O marketing diferencia a coca e a dole Cê tá ligado Que essa daí eu garanto que cê não vai alcançar Só que você falou da coca Cê gosta só da espuma Que lembra a branca que cê gosta de cheirar Não, é você dessa batalha Que é viciada em cocaína O seu tempo já passou Então cê é a tubaína Não, é o tubaína que cantava com o Dalsim Cê perdeu nessa batalha Por isso que hoje é seu fim Eu sou o tubaína que faz improvisação Que estranho, feio e gordo É a versão do tubarão Nós te conhece Daqui a pouco você vai falar que você veio lá da bachada Vai começar a acelerar e falar Caraca, eu rimo pra caramba Rápido assim, bota a minha rima flipada Eu não sou o tubarão Rimando agora você tem demência O cara chegou no regional coisa que cê nunca devia a competência Mano, sua rima é indefesa Cê é uma vergonha cê perde pra dois caras que terem uma presa Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Nossa, espancamento aqui no round, hein? Na galera da votação Eita porra É, não tem nem como, é terceiro round Bora, bora Ô, Bob, mano, agora deu... Quem começa o terceiro? A Jota começa o terceiro round, hein? Quem será o segundo finalista da noite? E vocês, MCs, a Jota? Todo mundo sabe, todo mundo viu estúdio numa só voz Vai, tô sendo chato também Vamos comer o Big Mike! Os dois caras que tem a língua preta Se tem a boca aberta, isso daí cê não contou Tá ligado, você já entende tudo isso que você já falou É porque as suas rimas, elas são passadas E todo mundo viu que já foi É claro que você tem a língua preta Se for o coné de abarreta pra trás, vira o tatá e foi Não vejo esses desenhos, desculpa, eu não tenho tempo Mas cê só faz piada Desculpa, mano, sabe que cê não tem argumento Cê não passou rimando bem Ainda ganhando o que tem hype Se fosse pra ouvir piada sem graça Eu preferia rimar com o Mike Parabéns, ele tá ali, é só você ir lá e rimar na frente Só que ele não vai te ouvir, vai virar as costas e falar Não é engraçado e não é competente Mano, cê quer rimar com o Mike? O hype pra mim não importa, o que importa é a rima Eu passei, foi porque eu passei, foi porque é merecido Você que não consegue enxergar o nível acima Então tudo bem, eu vou rimar com você Cê vai ver que ele é um arrombado Até porque sendo sincero, mano Resultado justo, tu tinha passado Ó, isso que aconteceu Contou piada sem graça Não adianta cê perder em algum QG Ou então lá na praça Mike, ele foi aí, cê já tá ligado Covid e faz proteção Você já tá sozinho, com Magneto e aglominação Realmente o Magneto é aglominação Rimando em cima da batida Tô eu e Big Mike, é a casa de show mais lotada que cê já foi na vida Por isso que aconteceu, seu show é vazio Cê é um fracassado em São Paulo, copia o caô Cê é um fracassado no Rio Toda vez essas rimas sem maldade Pra mim cê sou Monfal, admite, cê perdeu não é legal A casa mais lotada de salgado de um real Que tá você e o Big Mike Os dois sozinhos lotou Como é que tá tiazinha Ela falou, caralho, hoje eu lucrei Vou até aumentar a minha vendinha Realmente é verdade A batalhada na praça Mas hoje eu vou dar a vida que eu sou o Big U campeão Vai comer de graça Isso aqui acontece É salgado de um real Bota na conta da Jota que ele vai pagar depois de tomar um pau Vota São Valenho galera de casa Chega por nós familiar Ai 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 Andei pra frente, tampinha a live O que que é? Acho que é um Luan mano É um Luan mano Vai Luan Vai Luan Olha, temos outra pessoa aqui no chat Salve Tama de Copa Seja bem vindo ao paredão da vibe da aldeia Satisfação mano E esse daqui É o Atlas mano No MC ai Que já batalhou na BDA de chintal É o VN Galera no Lecote Satisfação Família BDA Reunida ai Gratidão Máxima E o segundo finaliza da noite Segunda plateia Magneto Vamos pra Jota aí família Pode abraçar não Sai do fundo do poço Agora eu to subindo tipo astronauta Eu saio do fundo do poço Agora eu to vencendo todas as batalhas Eu saio do fundo do poço Agora eu to subindo ficando em alto Eu saio do fundo do poço Agora minha conta cai grana alto Quero uma corrente no pescoço Quero uma corrente no meu poço Ela pensa que eu to traindo...